Bom dia pessoal, tudo bom? Começando aí para vocês mais um IGTV, dessa vez uma 2018 Porsche 911 Carreira. Só que esse carro aqui tem um detalhe bem diferenciado, isso daqui é uma unidade blindada. Carro aí blindado kart com vidros AGP B33 e apenas 7 mil quilômetros. Carro muito bem configurado, questão de opcionais, ela conta com pacote de esporte crono, teto solar em chapa, que no caso do blindado é um diferencial teto sem chapa, por causa do peso mais leve. Vocês podem ver, blindagem kart. Vamos falar, um esportivo que tem pouco vidro, isso daqui é uma blindagem de no máximo 80 quilos adicionais ao carro. Vocês podem ver o aerofólio aqui ajustável. E esse carro conta com uma motorização 3.0 biturbo de 370 cavalos, acoplado ao famoso câmbio PDK de 7 velocidades da Porsche. Bom, dá mais um 360 aqui no carro antes de mostrar o interior e falar. Tem muita gente que às vezes tem receio de esportivo blindado, mas vamos falar que para a pessoa que não vai para a pista, pessoa aí que tem família, já é casado, tem filhos, isso daqui é uma ótima opção, um esportivo para você poder passear com a sua esposa e continuar tendo a segurança de um blindado. E como eu disse, o que mais pesa na blindagem é o vidro. E por não ser um carro grande, uma SUV, é um esportivo, é só isso aqui que tem de vidro no carro. Não tem o teto em vidro, é teto em chapa. Então com esses vidros é como eu disse, é 70, 80 quilos a blindagem. Não afeta em nada o carro. Basicamente o peso de uma pessoa. Às vezes tem pessoa que pesa até mais do que essa blindagem. Mas ó, detalhe aí da traseira, com aerofólio, muito bacana. Daqui a pouco vou mostrar um ronco aí para vocês, que esse carro, como está com esporte crono, tem um escapamento com válvula. Mostrar aqui a parte interna. Ó, vidro fininho. Como já diz a famosa regra Porsche, ignição do lado esquerdo. Aqui conta com aquela telinha digital, as principais informações e o GPS. Isso daí é muito útil. Volante, linha Porsche Design. Aqui tem o manetinho, que você controla os modos de condução do carro. Inclusive onde abre a válvula. E se você apertar o botão, você tem o Sport Responsive. Você tem um pico de potência e torque aí durante 20 segundos. Igual a Fórmula 1. Reloginho do Sport Crono. Central multimídia mais moderna. Essa daqui já é a PCM2, que tem suporte para iPhone. No caso, o Apple CarPlay. Ar-condicionado digital dual zone. Aqui os comandos de suspensão, que esse carro tem o PDCC. Além do Sport Crono. Para poder desligar a tração aqui. O ajuste do aerofólio. Escapamento onde abre e fecha a válvula. E o Start Stop, que o carro para no farol. Aqui para poder controlar o teto. Famoso câmbio aí, PDK. E é isso aí. Acho que do interior vocês já conhecem bastante de Porsche. A gente já gravou bastante. Só mais uma curiosidade aí para vocês. De uma unidade blindada. Esse carro aqui também, ó. Conta com um banco de 18 vias. Aqui o vidro, ó. Mesmo sendo blindado. A abertura integral. Então, assim, realmente. Para quem gosta de andar com a esposa. Até com as crianças aqui. Só passeia na cidade. Não é o perfil de pista. Nem nada. Um carro desse daqui blindado. É um grande diferencial. É uma raridade que tem no mercado. Bem bacana. Mostrar um pouquinho mais ali por fora. Também mostrar ali o espaço do porta-mala da frente. Que, por o motor ser traseiro. Porsche, para quem não sabe, tem o porta-mala aqui na frente. Carro contei com o estepe também. E é isso aí. Espaço de bagagens do 911. Os faróis em LED traseiro. Bem bonito. Deixa eu mostrar ali o farol da frente. Que esse daqui já tem uns quatro pontos em LED. Ó, não sei se a câmera... Ah, a câmera consegue pegar, ó. Que bacana. E essas luzinhas aqui são os Daylight Running. Day Running Lights. DLR, DRL. As luzes que ficam ligadas o tempo inteiro. E é isso aí. Mais um carro aí no nosso estoque. Diferenciado. Porsche 911 blindado. Raridade no mercado. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para mais informações, entre em contato via DM. E até a próxima!